Olá pessoal, aqui é Claudené Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O que vocês estão vendo aí é a praia do Indaiá, Caraguatatuba. Nós estamos informando para vocês, olha como que está lotada a cidade, está cheia. Completamente cheia, devido aí à aproximação do final do ano. Olha que o tempo, vocês vão ver na frente, que está nublado. Mesmo nublado, tendo uma garoa de vez em quando, um pouquinho, a temperatura até que está agradável, né? A cidade se encontra lotada novamente em Caraguatatuba. Neste momento, a chuva passa, a chuva vem. Coisa típica, né? Olha aí para vocês. Quanto mais se aproxima o final do ano, mais gente vem para Caraguatatuba. Olha como é que está. Uma boa notícia para quem pretende vir para Caraguatatuba é que a cidade está cheia de policiais. Estão lotadas. A guarda municipal começou a trabalhar. Pela primeira vez em Caraguatatuba que eu vejo, a guarda em ação. E isso vai dar mais segurança para os turistas, né? E para nós. Para nós moradores aqui. Embora que eles não vêm para o centro, né? Aliás, eles não vêm para o bairro, só ficam no centro, né? Olha o seu prefeito, manda para os bairros também. Mas tem muitos policiais aí trabalhando em prol da segurança dos turistas e dos moradores. Mas é muita gente mesmo, gente. É que esta praia, diferente da Martim de Sá, ela é bem maior que a Martim de Sá. É grande, né? Então a Martim de Sá dá a impressão que junta mais gente, que tem mais gente. É a mais vadalada. E eu até acredito que sim, mas é porque é menor, né? Essa praia Indaiá, ela emenda com a praia Aruã. E por isso que ela fica meio espalhada, o povo assim, vamos dizer, né? Então tá aí, gente. Mais uma vez nós estamos dando o recado aqui. Trazendo para vocês notícias fresquinhas. Como que está o litoral norte, principalmente Caraguatatuba. Deve ter mais gente chegando, porque não para de chegar gente em Caraguatatuba, tá bom? Gente, se vocês puderem se inscrever, compartilhar, nos ajudar. Nós temos mais de 800 vídeos que falam aqui do litoral norte, Caraguatatuba. Até preço de aluguéis, compra e venda de imóveis. Nós temos no nosso canal muita natureza, muita pescaria. Compartilhe aí e nos fortaleça. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.